Com força e com vontade A felicidade A desespalhar Com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade A desespalhar Com toda intensidade A de molhar o seco De enxugar os olhos De iluminar os perros Antes que seja tarde A de assaltar os bares A felicidade A desespalhar Com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade A felicidade A felicidade A desespalhar Com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade A felicidade A desespalhar Com toda intensidade Com toda intensidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade